A gente mais sofre com a chuva, geralmente, é na hora de voltar para casa, depois daquela chuva de final de tarde, aquela chuva de verão, e aí para o trânsito, e quem mora longe, depende de trem, para o trem também, e a gente tem que ficar esperando. E a Avenida Brasil sempre engarrafada. Pô, chove, pingo uma gota aqui no Rio de Janeiro, pô, trânsito na mesma hora, na mesma hora. E eu falo isso do ponto de vista do trânsito mesmo, porque é realmente um incômodo, porque você ficar quatro horas preso, parado, sem poder sair do lugar, vontade de largar o carro e sair andando, não é nada confortável. Isso prejudica, principalmente, na questão do trânsito, do deslocamento, e a questão da energia também, que costuma ficar sem energia, é o principal transtorno. Eu sei que diante do que a população carioca passa é irrelevante isso, mas essa parte me afeta diretamente. Certo da minha casa, a CEDAI abriu uma cratera para fazer um reparo e depois não fechou o buraco e a cada chuva o buraco aumenta mais. Eu morava em Bangu, agora eu estou aqui em Botafogo, mas eu morava em Bangu, e a minha casa, onde eu morava, era casa, né, tinha um rio na frente, que sempre jogava um entulho, essas coisas, e quando choveu, choveu muito, foi chuva de verão, e aí o rio encheu e a minha casa ficou toda alagada, tinha água até a metade da minha coxa. Se não me engano, em 2009, uma chuva absurda no rio, Botafogo ficou debaixo d'água e não tinha como sair daqui nem para ir em lugar nenhum. Eu moro em Niterói, então a ponte fecha, as barcas ficam impraticáveis, nesse dia eu levei mais de quatro horas para chegar em casa. Eu moro em Belfor Rocha, na Baixada Fluminense, então muitas vezes eu já fico acompanhando o Twitter da Supervia, do metrô Rio, já para saber se tem condições de voltar para casa, acompanho o centro de operações também para ver como é que está a situação do trânsito, porque muitas vezes eu preciso ficar no trabalho, isolado mesmo, esperando para ver se a situação melhora antes de poder voltar para casa. Eu nem moro muito longe, eu moro na Tijuca, que é aqui perto, só que a primeira coisa que é atingida lá, pelo menos na minha opinião, é o trânsito. Da última vez, na realidade, há dois meses atrás, agora comigo, eu estava saindo aqui da época, já estava voltando para casa, aí eu peguei lá pelo Santa Bárbara e começou a chover já lá, e começou a chover muito, 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 muito. E de lá eu pego a Praça da Bandeira, que é uma poça da bandeira quando chove, então fiquei lá quatro horas parada esperando para sair de lá. O problema maior hoje é a má administração da cidade mesmo, porque o poder público sabe como evitar esses problemas, mas não faz nada. O poder público, de uma certa forma, ele, às vezes, traz modelos de gestão europeus, americanos, que não condizem muito com a realidade carioca, principalmente a brasileira, e que acaba não funcionando com a nossa cidade. É uma questão histórica na cidade, pela geografia da cidade, as alterações que fizeram, a destruição dos morros, o solo é muito permeabilizado, então é uma questão histórica, acho que não adianta culpar o governo atual, que tem sua responsabilidade, mas é uma questão histórica mesmo. Acho que a solução seria trabalho sério, seria as prefeituras contratarem estudos sérios da universidade, tem tantas universidades boas aqui no Rio, a própria FRJ é uma delas, então se a prefeitura fizer um trabalho em parceria com as universidades, fizer um trabalho sério para corrigir os problemas, eu acho que eles podem sim ser corrigidos. Um exemplo que eu tenho visto agora, que pode ser uma solução para chuvas, é que tem sido construído na Praça da Bandeira containers subterrâneos, que quando ocorrem alagamento eles recebem essa água em excesso para justamente diminuir o volume de água na rua. Por exemplo, agora está tendo uma obra lá que eles estão querendo fazer, aquelas fundações internas assim, para entrar água e tudo mais, mas há quanto tempo está tendo essa obra? Já está lá há um tempão, eu passo lá de carro todo dia e aquela obra nunca sai dali. De olhar mesmo, principalmente pelos lugares mais afastados, os lugares carentes, onde as pessoas têm pouco cuidado, onde o poder público tem tido muito pouco cuidado. Essas pessoas são principalmente elas, porque são as que mais precisam e as que mais sofrem quando essas chuvas vêm, entendeu? Tudo bem, parte da população também tem que ter uma atenção especial com lixo, principalmente, porque eu vejo isso também em alguns lugares, sempre que chove você vê lixo boiando por aí, então já tem essa falta de atenção, mas também acho que é uma função do governo conscientizar essa população, mas sobretudo a infraestrutura, porque a falta de infraestrutura no Rio, principalmente do ponto de vista do trânsito, que é o ponto de vista que eu mais sofro em relação à chuva, é nítida. É uma questão de investimento público mesmo, não tem saída, os piscinões que estão fazendo na Praça da Bandeira, uma série de outras intervenções, que têm que ser feitas com estudos técnicos mesmo, até porque são investimentos altos que têm que ser precisos, né? Então, é a principal saída. Acho que não adianta a Fundação Cacique Cobra Coral, nada nesse sentido. Tem que ter uma análise, um estudo técnico mesmo, para fazer os investimentos que têm que ser feitos. Obrigado. Obrigado.